Comer empresário, empresário, todo artista que começa, tadinho, tem empresário pra roubar ele. Os artistas, eles são assim, artista é um bicho muito ingrato. O artista, quando tá começando a carreira, ele fica pedindo adeus pra alguém pedir um autógrafo pra ele. E ele faz sucesso, ele vira a nitidez, ele vira as costas. Tem um monte de gente aí que eu tô falando. E pra muita gente que tá assistindo, que os fãs reclamam, né? Porque dizendo que não, aceito a separação, meu peito vai me superar. Alô meu povo, vai começar de novo. Galera, hoje o assunto do canal está daquele naipe. Porque todos vocês sabem da treta que existe aí da Paula Fernandes com o Leonardo. E o que vai acontecer aqui é o seguinte. Eu vou colocar pra vocês aqui as duas falas, a fala do Leonardo e a fala da Paula Fernandes. E vocês vão me dizer se o que o Leonardo falou, se foi pra servir pra Paula Fernandes, se foi uma indireta ou uma direta pra Paula Fernandes. Vou precisar aqui também da opinião de vocês. Eu quero avisar pra vocês que no comecinho desse vídeo, você escutou aí um trechinho da música do cantor Arley Silva. E vamos ouvir agora Bom de Sertanejo. Como dá gosto de escutar Bom de Sertanejo. Você gosta de música boa, então, consequentemente, você curte Bom de Sertanejo. Bom de Sertanejo. Não vou me separar de você. Nem sequer um momento. Não quero perder mais tempo. Já, já vou colocar na íntegra aqui toda a fala do Leonardo. Onde o Leonardo fala que tem cantor que começa humilde, começa com simplicidade, com humildade. E quando começa a fazer sucesso, aí começa a reclamar disso, reclamar daquilo, não gosta de tirar foto e tal. O Leonardo vai falar isso aqui. Será que ele tá falando pra servir pra Paula Fernandes? Vou colocar também aqui a fala da Paula Fernandes, jogando uma indireta pro Leonardo. Antes escutei um trechinho da música do cantor Ferrier. Esse camarada canta pra caramba. Eu acredito que todos vocês sabem que a Paula Fernandes fez parte do escritório Talisman Music, que é o escritório do Leonardo, lá no comecinho, quando a Paula Fernandes começou a fazer sucesso e tal. Então o Leonardo contratou a Paula Fernandes, né? E eu vi agora um vídeo aí do Leonardo falando que tem cantor que quando começa, começa com humildade e tal. Depois fica arrogante e tal. Mas interessante que eu vi o Leonardo. Gente, pelo amor de Deus, eu sou imparcial. Sou tanto fã da Paula Fernandes quanto do Leonardo. Mas eu vi o Leonardo falar uma coisa ao contrário, né? Eu vi o Leonardo falar, vou colocar pra vocês aqui o Leonardo falando que tem empresário, que quando o cantor tá começando, o empresário que explora o cantor. Veja aí. Enfim, com o meu empresário, o empresário, todo artista que começa, tadinho, tem empresário pra roubar ele. Todo artista que começa, tadinho, tem empresário pra roubar ele. O cantado do artista ganha 300 na noite, o empresário leva 200 e ele fica com 100. Fora o imposto. E realmente o que o Leonardo falou aí faz sentido, de empresários que aproveitam de cantores que estão iniciando e tal e ficam explorando. Inclusive, se você assistir lá o filme Dois Filhos de Francisco, você vai ver uma história muito parecida lá que acontecia com o Zezé e com o irmão dele que já tá lá com o Papai do Celo, tá? Mas o Leonardo agora falando totalmente oposto, né? Ele falando que tem doutor que começa humilde quando faz sucesso, começa a ficar arrogante e tal. Vou colocar agora pra vocês essa fala do Leonardo e logo em seguida a fala da Paula Fernandes. Vocês tirem as suas próprias conclusões, tá? Os artistas, eles são assim. O artista é um bicho muito ingrato. O artista, quando tá começando a carreira, ele fica pedindo adeus pra alguém pedir um autógrafo pra ele. Alguém passa e fala, ah, você é o fulano? Tira uma foto comigo. E ele faz sucesso, ele vira a metidez, ele vira as costas. Tem um monte de gente aí que eu tô falando. Eu vou citar o nome aqui pra não ficar feio pra mim. E pra muita gente que tá assistindo. Que os fãs reclamam, né? Reclamam de mim também, falam que eu sou grudento, preguento. Se é uma coisa que eu nunca fui, é deslumbrada. Com nada. Falou desse meio artístico. Nunca, zero. Tanto é que tem gente que fala assim, não, mas se é a Paula Fernandes, eu falo assim, e? Tô aqui vivendo, passando. Pra as pessoas saberem, a Sala Caetano é a sala da Universal. Sim, é. É bom você explicar. A gente assina os contratos. Mas eu não tinha essa coisa do glamour. Eu só pensava na responsabilidade que eu tava assumindo ali. Porque eu não pensava só no se, nossa, eu vou virar uma grande estrela. Não eu pensei em virar uma grande estrela. Eu queria ser reconhecida pelo que eu fazia, viver bem do que eu fazia. Era a minha missão, eu tinha que fazer aquilo lá. Eu sabia que eu tinha que fazer e já sabia o preço que eu ia pagar também. Porque não ter liberdade, principalmente nos primeiros anos que eu estourei, que a coisa aconteceu, vou te falar, viu? É pra poucos. Você não pirar. E eu nunca fui drogada, eu nunca bebi, eu nunca fugi pra outra coisa. Eu encarava no peito. Você encontrar a Paula nos primeiros anos, fazendo 220 apresentações, você me encontrava chorando no quarto. É o que eu chorava, eu fazia. A gente não se conhecia, mas eu tava... Apavorado. Não vou lembrar, eu não vou lembrar... Eu tava apavorado hoje. Era um Criança Esperança, que foi o ano que você explodiu ali. E eu me lembro que eu tava com o Daniel Silveira num camarim ali. Era onde era aquele negócio? Era redondo. Não, deve ser no Gaspice Arena. Eu lembro que a gente passou, eu tava o Loreto, porque foi o Wolf que dirigiu esse ano. E aí eu conheci o Wolf, conheci o Daniel, tava quando eu tava ali. E eu vi você saindo do teu camarim pra você fazer a apresentação, e eu olhei pra você, tinha uma parada meio pesada, sabe? Devia estar bem em pé da vida com alguma coisa. Não, e era uma explosão, né? Era. Então, quando eu falo pesada, tipo, não era uma coisa leve de alguém que tá aí. Sim, exatamente. As pessoas imaginam que é tudo um conto de fadas, e não é, porque a responsabilidade é cada vez maior, né? E muita gente me pergunta, eu não consigo mentir, não tem oba-oba, gente. Tem muito trabalho. E pra mim, que tava chegando no meio, que era dominado por homem, era muito mais complicado, porque o dia a dia era muito pesado. Eu tinha que estar sempre em cima do salto, maquiada, arrumada, magra, que é o que me cobravam, né? Mas tal, a gente tinha na pessoa mais simpática do mundo, e eu não tinha dormido há dias. Eu não dormia. Então, assim, o tempo que eu tinha, eu dormia, ele. Duas horas no hotel, três horas no hotel, o avião, de babá. No ônibus, eu já passei 22 horas dentro do ônibus, porque a gente não tinha ainda esse acesso, sabe? A coisa foi crescente até a hora que eu não consegui mais viajar de ônibus, pra eu conseguir atender as demandas. E a boba, que não sabia falar não. Foi um grande defeito. Se eu soubesse falar não, do jeito que eu tenho, que hoje acabo... E mesmo assim, hoje eu não tenho nenhuma dificuldade, porque eu sou tão comprometida com o meu trabalho, que tem hora que eu falo assim, não, mas isso é importante, eu tenho que falar. Mas você precisa falar não. Se eu tivesse dito não pra algumas coisas, eu não teria ficado tão cansada. Porque onde eu ia... Paulo Fernandes, gente, foi um negócio que eu não sei explicar pra você. Foi grande demais. A gente perdeu o controle. Era 400, 500 pessoas na porta do meu camarim. E eu sou só uma. E eu saí dali, eu encontrava aquelas mesmas 400 pessoas na porta do hotel. Aquelas mesmas 400 pessoas na porta do aeroporto. E aquelas mesmas 400 pessoas na porta da minha casa. Com aquela demanda incrível que você não é você mais. Você é uma carcaça que fica pra um lado e pro outro, com gente te levando, te arrumando, eu me arrumando, direcionando, sem uma pessoa assim, olha, agora é momento de parar. Não, agora vamos fazer isso aqui, ó. Melhor você não fazer dessa forma. Sem ninguém. Era eu, eu, uma secretária, 32 homens, trabalhando, viajando de busão, dentro do camarim, dentro do quarto do hotel, dentro do carro, dentro da minha casa de passagem, que eram nove malas pra ali, nove malas pra cá. Essas coisas ninguém conta. Essa era a minha vida. E eu passei muitos anos sem conforto, sem ter as coisas. Quando eu comecei a ter, eu não podia usufruir. Então aquilo me revoltava muito, porque eu tava no melhor hotel, na cidade tal, na frente daquela praia maravilhosa, e eu não podia ir na praia. Porque na porta da pessoa… Não, aí já trocou. Entendeu como é que pesou? Entendi. Porque naquela época eu podia. Era uma prainha sujinha, mas eu podia e eu não fui. Aí eu fiquei com aquele buraco, porque na porta do meu quarto tinha uma camareira esperando pra tirar uma foto comigo. E ela passava o dia inteiro lá. É ruim isso? Não. Isso é carinho, isso é amor, isso é afeto. A pessoa gosta de você. Só que você lidar com isso 24 horas é muito cansativo. Porque tem hora que você quer simplesmente sair sem maquiagem com coque, ficar ali descalço, andando e descer na praia. Só descer na praia pra dar um pulinho ali, ó. Toma um pouquinho de sol. Zero. Então, eu vivia, eu fui escravizada pelo meu trabalho e acho que isso realmente, assim, o preço foi muito alto. Né? Então, assim, a minha fama de antipática vem do excesso de coisas, de demanda que eu tinha. Existe fama de antipática? Existe muito, muito até hoje. Nem sei se isso vai deixar, se vai me deixar algum dia. Mas Paula Fernandes foi um negócio monstruoso. E eu que tenho que carregar isso, a carinha dela 24 horas, eu tenho TPM. E eu naquela época não fazia tratamento de chaqueca como eu faço hoje. Então, meu humor era outro. TPM é complicado. Não, ser mulher é complicado. E aí, você põe uma pessoa em… E numa agenda com 20 e pouco sujo. 220 no ano. Foi o que eu fiz em 2011. E aí, não tinha estrutura. Eu ainda fui parar num maldito de um escritório que o povo era carniceiro. Eles venderam numa vez aquele tanto de show e vai, minha filha. Isso é uma coisa importante. Você sabe que nos Estados Unidos é proibido você ser o booker e você ser o manager, né? É contra a lei. Você não pode ser os dois. Porque um vende show. Tá pensando em vender show. O teu manager tá cuidando de ti pra vida, pra tua carreira a médio e longo prazo. Lembra da história da Paula? É isso aí, porque o carniceiro vende 200 datas e foda-se, né? E foi exatamente o que aconteceu. Na hora que eu explodi, que eu subi naquele palco com o Roberto Carlos, o nego já vendeu 60 datas pra não sei aonde, pra preço de banana. Uma logística, foda-se, né? Nossa, a logística… O meu sonho era dar um mapa do Brasil pra aquele filho da… Porque era um dia no sul, outro dia era no nordeste. Esse logístico tem que cuidar muito bem, né? E aí, aquele negócio, a pessoa alucinada, ninguém não dormia. E os apuros que eu passava nos voos? Uns viãozinhos, mais ou menos, e tal. E a pessoa tinha que chegar lá plena, maravilhosa, sorridente. Venham todos até mim e eu tava acabada. E esse é real. Agora, o lado bom, o lado bom todo mundo viu. Foram dois milhões de e-mails de cópias vendidas de música lenta. De bons. De música lenta? Não, e bom deixar bem claro que foi dois milhões e meio numa época onde as gravadoras estavam em crise e nada vendia. Então. Nada vendia. É, porque também eu queria tarefa, se fosse sem pirataria, era dez milhões, né? Foi igual, eu acho que você tinha vendido dez milhões. Dez milhões. Porque assim, cada lugar, cada praça que eu passava, tinha as bancas, assim. Eu descobri que tava fazendo sucesso um dia que eu descobri, que eu vi. Então, eu andava assim e todo lugar tinha um DVD meu tocando. Era uma coisa absurda. Aí eu já não transitava, eu já não fazia mais nada. Era tocar, igual o Cuco. Toca, volta pra casa. Nesse Criança de Esperança, cara, tava todo mundo, né? O Criança de Esperança junta quem tava no momento. Sim, isso é o momento. E eu me lembro, quando você saiu do camarim, era um, tipo, uma turma. Isso. Um torno, assim. Eu me lembro como se fosse hoje. Você tocou, tinha um traço de um ventilador embaixo. Isso. E eu falei, caralho, bicho, como que essa menina tá suportando essa parada? Não tava. Tava sobreviver. Só que você tinha uma coisa de um carão, não. Você tava ali, tipo... É engraçado quando você olha alguém no palco, no momento que a pessoa tá brilhando, tem um lance. Não sei se você sente isso quando você assiste. Pra mim, eu hospedo. Você acha? Hospedo. Ela é muito foda. Eu não sou, não tenho capacidade daquilo tudo, não. Eu acho que eu hospedo. É. O Ney falou isso pra mim aqui também. Que ele acha que tem... Ah, mas tem. Que ele tem um... Tem, nós somos mortais. Ela não. Tanto é que quando eu partir, ela vai continuar aí. Você lembra? Mas essa questão de humildade é muito complicada. Inclusive, já fiz matérias aqui falando sobre isso. Porque tem gente que fala assim. Não, o cantor fulano é humilde. Não. O fulano é humilde. Só o fulano que é humilde. Gente, você nunca sabe que alguém é humilde se você não conviver com a pessoa. Porque tem muitos cantores, aliás, uma grande maioria faz politicagem. Se passa de humilde, né? Não tô falando que é o caso do Leonardo, não. Mas eu já vi, inclusive, uma repórter reclamar que o Leonardo não recebeu ela pra dar uma entrevista. E aí, como sempre, jogam a culpa na assessoria. Não é minha assessoria. Mas a assessoria recebe ordem de quem, né? Então, eu não tô falando que o Leonardo não é humilde, não conheço ele pessoalmente. Eu conheço vários artistas. Eu acho que quase todos os artistas sertanejos aí de repercussão nacional eu conheço. Mas o Leonardo, eu não conheço ele pessoalmente. Não sei se ele é humilde ou não, tá? Mas que essa questão de falar que o artista é humilde, que fulano aqui não é humilde, que fulano aqui é humilde, é complicado. Então, ah, porque o artista te tratou bem, aí você fala que ele é humilde. Aí, pra sempre, você vai falar que o cara é humilde. Você ouviu o cara uma vez, o artista uma vez, uns dois, três minutinhos ali, e porque o cara te tratou bem, você já fala que o cara é humilde. Não, é complicado. O cara, naquele momento ali, tratou bem e tal, mas a gente nunca sabe, né? Nos comentários, pelo menos, de vocês aí, o Leonardo jogou em direta, foi pra Paula Fernandes mesmo. Você concorda com a fala do Leonardo? Concorda com a fala da Paula Fernandes ou não? Deixem nos comentários um abraço aqui em todos com o Papai do Céu. Vamos lá. Não vai dar pra segurar a palavra Perdão, amor Mas não dá Vou te procurar Mesmo sofrendo Eu vou te procurar Mesmo morrendo Eu vou te procurar Eu vou te procurar